Salve, salve, amigos da Astronomy em todo mundo! Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today, e você está assistindo a mais um Space Today TV. No programa de hoje, será que o Sol teve uma estrela companheira lá no início da sua vida? É isso que os astrofísicos de Harvard estão propondo. Entre eles, o Aviloéb, o famoso Aviloéb, está propondo isso, que o Sol, no início da sua vida, pode ter tido uma estrela companheira. O Sol pode ter sido uma estrela binária. E como ele chegou nessa conclusão? Através de estudos que ele fez, estimando a quantidade de objetos na nuvem de Oort, e até mesmo no fato do próprio Planeta 9. Ou seja, esse lance do Sol ter uma companheira pode ter implicações muito grandes na história e na evolução do Sistema Solar. Vamos entender essa história toda? Manda a vinheta! Muito bem, pessoal! Vídeo novo aqui no canal. Antes do vídeo começar, você já desce aí, já deixa o seu like, já se inscreve no canal, para você não esquecer durante o vídeo e para ajudar a causa da divulgação científica no Brasil. Como eu falo sempre, passe lá na spacetodaystore.com, camisetas, canecas, boné, luminária, tudo esperando por vocês, luminária do Falcon 9, luminária do ônibus espacial, tudo lá na spacetodaystore.com, link na descrição. Vamos para o vídeo de hoje, passar aqui nossos 10, 15 minutinhos, batendo um papo sobre algo importante, interessante e relevante que acontece no nosso universo. Muito bem, o Sol, a nossa estrela, ela nasceu lá cerca de 4.5, 4.6 bilhões de anos atrás, no que a gente chama de um aglomerado aberto. Os aglomerados abertos de estrela, que são constituídos ali por centenas, por milhares de estrelas, é que dão origem a estrelas como o Sol, por exemplo. O Sol nasceu ali, depois esse aglomerado é desfeito, as estrelas acabam migrando cada uma para um canto, e você não tem o aglomerado. Tanto que até hoje, sim, a gente não sabe exatamente qual aglomerado de estrelas que deu origem ao Sol. Isso é uma vertente de estudo muito importante que existe aí, principalmente o pessoal que estuda estrelas, estrelas parecidas com o Sol e tudo mais. Mas o Sol ali, quando ele estava nascendo ali, quando ele estava ali naquele aglomerado, as estrelas ali, elas são muito próximas umas das outras, então elas acabam trocando material e tudo mais. E tem outra coisa, nesses aglomerados abertos de estrela, você pode ter estrelas binárias, e aí a troca de material, a interação entre essas estrelas é muito mais intensa do que simplesmente a estrela com uma estrela ali próxima. Ou seja, se você tiver uma estrela, um sistema binário, duas estrelas ali ligadas, a troca de material entre elas é muito mais intensa. Então, guardem essa informação aí. Os astrônomos aqui, que estudam o Sistema Solar, eles têm grandes questões para serem resolvidas ainda. Uma delas é o que a gente chama de Nuvem de Oort. Você já ouviu falar na Nuvem de Oort? A Nuvem de Oort é uma região extrema externa do Sistema Solar. Seria ali a última fronteira do nosso Sistema Solar. É um gigantesco repositório de objetos congelados, de cometas e tudo mais, que ficam ali naquela região do Sistema Solar. A gente não consegue ver, porque estão muito distantes esses objetos, mas existem aí, existe aí toda a teoria, toda a história para você saber que aquela nuvem lá, existe essa nuvem de detritos. Acredita-se que essa nuvem tenha sido deixada ali pela formação, depois da formação do Sistema Solar. Então, o Sistema Solar se formou, os restos foram colocados ali. Porém, a ideia que se tem mesmo da Nuvem de Oort não é que ela foi formada desse jeito, só o Sol, né? Essa nuvem de Oort seria o local ali, a região onde as estrelas do aglomerado aberto, que eu falei para vocês, trocariam material. Então, essa região teria material de uma outra estrela que não o Sol somente, entendeu? Então, as estrelas próximas do Sol ali, as irmãzinhas, gêmeas do Sol, que nasceram no mesmo aglomerado de estrela, elas trocariam material pelaquela região que é a Nuvem de Oort. Além disso, né? Então, isso é uma maneira de você explicar a Nuvem de Oort. Porém, os estudos que são feitos e tudo mais, algumas pistas que a gente tem de objetos de lá e todo o conhecimento que se tem da Nuvem de Oort até agora, tem várias coisas que ficam ali penduradas, tem várias coisas que a gente não consegue explicar direito usando essa ideia, tá? Vamos chamar de ideia, ou usando essa hipótese, melhor dizendo, né? A hipótese que ajudaria a explicar, na verdade, a Nuvem de Oort, como a gente imagina que ela seja, como a gente conhece ela, seria se o Sol tivesse uma estrela binária. Uma estrela, se o Sol lá no início da sua vida fosse uma estrela binária, isso poderia explicar a quantidade, a abundância de material que a gente tem nessa região do Sistema Solar. e explicaria também a disposição desses objetos. E foi nisso, nessa explicação aí, que o pessoal de Harvard começou a trabalhar o próprio Aviloéb, que é um astrofísico muito conhecido, ele ficou conhecido ali principalmente na época do Oumuamua, né? Que ele falou que era uma nave alienígena e tudo mais. Fora isso, assim, ele falou, isso não é que ele afirmou o que seria, né? Ele foi criando ali suposições, foi criando ideias para tentar explicar esses objetos. E a mesma coisa ele fez agora. Ele foi criando ali ideias para tentar explicar essas coisas que acontecem na Nuvem de Oort. Então, a ideia dele é que o Sol, lá no início da sua vida, quando ele ainda estava ali dentro do aglomerado estelar, ele teve uma companheira, que era mais ou menos do mesmo tamanho do Sol, tinha mais ou menos a mesma massa e tudo, era bem parecida e tinha uma distância do Sol de mil unidades astronômicas. Essa que seria a distância da estrela companheira do Sol. Então, essas duas estrelas trocaram material, formou a Nuvem de Oort e além de ter formado a Nuvem de Oort, aí que entra uma outra coisa muito interessante disso, pode ter dado origem ao tão falado Planeta 9. Isso mesmo. O Planeta 9, se é que ele existe, ele pode ter sido um objeto capturado pelo Sol. Ele não teria sido formado aqui no Sistema Solar, mas sim um objeto capturado pelo Sol. E não só o Planeta 9, porque para o Avilo Web e para os pesquisadores, o Planeta 9 não está sozinho. Existe uma família de objetos ali, parecidos com o Planeta 9. Esses objetos recebem o nome de objetos transnetunianos extremos. Seria o Planeta 9, mas um monte de outros objetos para fazer isso. E isso aconteceria graças ao fato do Sol ter tido uma companheira de mesma massa localizada a mil unidades astronômicas do Sol. Essa estrela, ela se perdeu, né? Logo antes do Sol deixar o próprio aglomerado onde ele nasceu, ele já não tinha mais essa companheira e essa companheira está vagando aí por algum canto na nossa galáxia. Isso é o que eles estão dizendo, né? Nesse estudo que eles fizeram. O que a gente tem que fazer agora? Bem, como eu falei, temos um problema sério aí que a gente não consegue observar nem o Planeta 9 e nem os objetos da Nuvem de Orte. Eles estão muito longe para que a gente possa observar com a tecnologia que a gente tem hoje. Porém, a partir de 2021, vai ser inaugurado o Vera Rubin, o Observatório Vera Rubin, que é o antigo LSST, que eu falei bastante dele aqui já. Ele mudou de nome, para quem não sabe. Ele chama o Observatório Vera Rubin em homenagem à grande Vera Rubin, descobridora aí da matéria escura. E esse observatório teria sim a capacidade de descobrir o Planeta 9 e de observar os objetos na Nuvem de Orte. E se ele conseguir fazer isso, aí sim, essa ideia, essa hipótese ganha uma grande força. Porque se você conseguir começar a observar esses objetos transnetunianos extremos, você vai conseguir fazer uma estatística deles. Se você começa a observar os objetos na Nuvem de Orte, você também consegue fazer uma estatística deles. Você consegue fazer os cálculos ali da abundância desses objetos, da razão deles, da distribuição deles. Isso pode fortalecer, e muito, a ideia de que o Sol, no início da sua vida, teve uma estrela companheira. Ou seja, o Sol pode ter sido uma estrela binária. Outra coisa muito importante, se realmente essa hipótese toda se confirmar aí durante os anos, isso aí poderia mudar muita coisa com relação à formação, com relação à história do Sistema Solar, e poderia mudar muita coisa também com relação à história do nosso planeta. Já que, o que acontece? Acredita-se que a água e blocos fundamentais para a vida que tem aqui na Terra tenham vindo de objetos da Nuvem de Orte. Se a Nuvem de Orte foi compartilhada com uma estrela companheira do Sol, então isso teria muitas implicações. Então é um tema muito interessante, muito estudado mesmo, e fica sempre a grande questão. Será que o Sol teve uma estrela? Será que o Sol foi uma estrela binária? Teve uma estrela companheira no início da sua vida? Deixem aí nos comentários o que vocês acham. Não me venham aqui falar de Nibiru, que Nibiru não tem nada a ver com isso. O Nibiru não existe, tá? Tanto que se o Nibiru existisse da maneira como é falada nos escritos sumérios e tudo mais, a gente já teria observado ele. Não seria uma grande questão como é o Planeta 9, e nem me fale do Hercólobos, né? Que o pessoal chama, né? O Hercólobos seria uma companheira que o Sol teria até hoje. O Sol, hoje, ele não tem essa estrela binária. Ele pode ter sido uma estrela binária no início da sua vida, mas até agora também a gente não sabe disso direitinho. Essa é uma hipótese levantada aí pelo Avilo Web e pelos seus companheiros ali em Harvard. Mas é que é muito legal, é muito interessante mesmo, tem tudo a ver, é tudo pautado aí em observações, em suposições, em cálculos que eles fazem das estimativas da quantidade de objetos, e aí eles chegaram nessa conclusão. Deixa aí nos comentários, então, o que você acha? Se o Sol nasceu lá no aglomerado estelar dele, ele era uma estrela sozinha ou ele tinha uma companheira? Deixem aí nos comentários que vai ser muito legal todo esse papo. Muito bem, então, esse era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal para vocês agora. Espero que vocês tenham gostado. Passem lá na spacetodaystore.com, camisetas, canecas, boné, luminária, luminária do Falcon 9 e também do ônibus espacial está lá esperando por vocês. Falo também do curso de astronomia, venha ser meu aluno no Big Bang, o Astronomia para Leigos e Apressados. Estou lá esperando você. A matrícula está aberta o ano todo, é só você entrar aí, link na descrição também. E falo das maneiras de você ajudar e apoiar o Space Today se tornando membro do canal. Tem um botãozinho aqui no YouTube de seja membro, tem pelo patreon.com barra Space Today, pelo apoia.se barra Space Today e pelo PicPay. Se tornou membro, manda um e-mail para SpaceTodaySite arroba gmail.com e você fará parte do seleto e secreto grupo dos apoiadores do Space Today. Dado todos os recados, sei todos os jabás, esse era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal para vocês agora. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, tapa no dedão, voadora com tudo no peito do like. Isso ajuda para caramba. O vídeo e o canal ganham relevância. Nunca se esqueça do pacotão YouTubístico. compartilha, favorita. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Deixe aí nos comentários o que você quiser saber. Tamo junto, dia e outurnamente, na luta contra a má divulgação científica no Brasil e contra a anemia na divulgação da astronomia no nosso país. Mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você acabou de assistir a mais um Space Today TV. Fui! 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 Obrigado.